Olá, hoje eu estou aqui para falar com você de um assunto muito importante, é algo que todo mundo deveria saber, principalmente porque pode salvar vidas. Se você tem filhos pequenos, animais de estimação, algum idoso na sua casa ou até se você mora sozinho, assista esse vídeo aqui comigo agora. Eu vim aqui para alertar o perigo escondido dentro da sua casa, do seu apartamento ou até mesmo do seu trabalho e esse perigo é uma causa de morte catalogada no Brasil. Ainda que nem todos os acidentes sejam fatais, o índice de ocorrências envolvendo animais peçonhentos beira 35 mil acidentes por ano. E é por isso que eu estou aqui, para falar sobre diversos animais venenosos e peçonhentos que causam muitos acidentes e que podem ter consequências gravíssimas, mas que também podem ser evitados. Se você tiver as informações corretas sobre cada um deles, e o que eu vou te contar nesse vídeo com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida, independente do que quer que você faça. Especialmente na saúde, na segurança da sua família e dos seus amigos e que são coisas que todo mundo, todo, todo mundo realmente deveria saber. Mas infelizmente não sabem e essa falta de conhecimento pode ter resultados catastróficos. Eu falei aqui sobre prevenir acidentes domésticos e também em locais de trabalho, mas é super importante também lembrar que outras pessoas podem estar vulneráveis a esses animais, porque talvez você seja uma delas. Quem curte a natureza como eu, que adora aventuras, expedições, trilhas e todo tipo de coisa que envolve um trabalho de campo, que saia da zona de conforto e de ambientes internos, também precisa ter cuidado com animais como esses. Escorpiões, serpentes, abelhas, formigas, por exemplo. Não importa se você vai no campo ou vai na praia, você está sujeito a esses animais. Essa questão é muito séria. O que mais acontece é que as pessoas vão descobrir que são alérgicas só depois que já tiveram algum tipo de contato com um acidente e muitas vezes ele pode ser fatal. Como a maioria das pessoas está habituada com os ambientes internos, elas só notam o quanto estão expostas ao ar livre quando se sentem vulneráveis depois que já estão no meio de uma determinada situação. Aí é quando acontece o acidente com alguém que sai das cidades e, independente, como eu já falei, se vai para a praia ou para o campo. Não estou falando para você ir para lugares que o Richard vai. Mas, enfim, eu já fui para diversos lugares que eu gravei programas e eu comento sempre sobre os riscos dessas experiências. Eu acho que as pessoas, quando procuram e têm que procurar o contato com a natureza, elas têm que saber o que vão encontrar na natureza. Então, a pessoa vai lá, ela compra passagem, paga caro em transporte, hotel e, enfim, outras coisas e sai para uma excursão, expedição. E aí acontece o quê? Sofre um acidente e ferra a diversão de todo mundo, inclusive a dela. E sem contar quando não acontece o pior, uma situação que era para ser uma aventura, uma diversão e pode acabar se tornando uma tragédia. Simplesmente porque o indivíduo não sabia como evitar. Se aproximar de um vespeiro, identificar um território, de preferência de uma cobra ou de uma aranha, ou até mesmo reconhecer um sapo venenoso e seus riscos, por exemplo, em contato com a pele. Vou te revelar algumas coisas que eu trago das minhas vivências nesses mais de 20, quase 25 anos de contato com a natureza. Eu quero que as pessoas, elas sejam capazes de compreender quando um animal representa o perigo e que elas saibam identificar que perigo é esse e como administrar os riscos daquela situação, por exemplo. Esse material que a gente está preparando não é destinado para as pessoas, somente para as pessoas como veterinários e biólogos que estão em campo. Ele é para qualquer pessoa que viva nesse planeta. As coisas mais simples, por exemplo, alguém que tem uma casa, por exemplo, e estou falando até em um lugar urbano e junta entulho no quintal. E aí, com esse entulho, os animais acabam se acomodando. Serpentes, escorpiões, aranhas. Então, assim, uma coisa simples de se evitar. É preciso ser um grande especialista formado como eu para identificar uma situação como essa e depois tomar algumas medidas de precaução. E foi pensando nisso que a nossa equipe preparou esse material exclusivo e inédito sobre animais peçonhentos e venenosos. Esse material foi cuidadosamente elaborado por mim e também por um parceiro biólogo incrível e reconhecido, Marcos Bononato. Nós compilamos as melhores informações sobre esses animais para que você possa levar aonde quer que seja, aonde quer que você precise. Nós estamos trazendo aqui para você uma compilação completa de imagens e informações vitais sobre hábitos e comportamentos envolvendo 20 espécies animais. Você vai poder, nesse curso, se preparar para uma batalha que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive agora. Exatamente aí onde você está sentado. Você vai ser capaz de compreender a diferença entre um animal venenoso e um animal peçonhento, além de conhecer seus mecanismos de inoculação de toxinas e de envenenamento. Também a gente vai mostrar quais são os sintomas de intoxicação e primeiros socorros para cada um desses acidentes com esses diferentes animais. Isso pode ser a diferença entre a vida, a morte ou até a perda de um membro. E nesse programa nós vamos dar uma atenção especial para as serpentes. Nós vamos ter mais de 5 aulas apenas falando de cobras e de venenos ofíticos. As aranhas, nossas queridas aranhas, também terão destaque pelas nossas aulas. Aliás, como vocês sabem, elas são a minha paixão. Se você for um estudante ou profissional de biologia ou de áreas relacionadas, veterinária, enfim, você vai ter um enorme proveito dessa compilação. E se você for um aventureiro, um trabalhador, até mesmo um pai ou mãe de família, você será muito beneficiado com esse conteúdo. E o melhor de tudo isso é que você pode aprender no conforto da sua casa, sem precisar enfrentar situações perigosas, porque eu e minha equipe já fizemos isso por você. E já enfrentou a chuva, o vento, o calor, o frio, tudo que é dificuldade ambiental que você pode imaginar pelos 4 cantos do planeta. E eu sei que esse conteúdo vai ajudar qualquer pessoa que se interesse em aprender sobre o planeta, sobre esses animais e como prevenir qualquer acidente envolvendo animais peçonhentos e venenosos. Mas nesse programa, eu garanto, você vai encontrar tudo o que você precisa saber. A gente vai falar sobre arraias, peixes bagre, escorpião, peixe-leão, formigas, vespas, abelhas, aranhas, escorpiões, lacraias e, claro, muitas serpentes. Clique no botão aqui do lado que diz comece agora e aproveite essa oportunidade especial e limitada. Acesse agora esse programa completo e incrivelmente acessível, juntamente com todos os benefícios que nós, a nossa equipe, preparamos para você. Imediatamente após a confirmação do pagamento, você dá uma olhada no seu e-mail, porque é lá que você vai receber seu dado de acesso ao programa e eu estarei do outro lado esperando para te dar as boas-vindas e a recepção calorosa. Bom, com isso eu vou ficando por aqui, com a sensação de dever cumprido e a satisfação de ter a certeza de estar oferecendo o melhor curso online sobre animais venenosos e peçonhentos que você pode hoje adquirir na internet. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui ó, na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link, ele vai estar sempre aqui ó, o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo, ok? Obrigado. E aí